Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, um líder religioso foi preso pela Polícia Civil. Ele é suspeito de ter estuprado e ameaçado mulheres na cidade. A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, teve início em 18 de março deste ano, quando a Polícia Civil tomou conhecimento de um possível crime de estupro mediante fraude cometido pelo religioso. É o que explica a delegada Tatiana Carvalho. Aconteciam algumas situações que essas quatro mulheres, na verdade, começaram a ficar incomodadas. Como exposição do corpo, elas eram, sob a alegação dele estar na entidade, obrigadas a tirar as roupas, o sutiã, alguns casos até a calcinha, nisso onde tinha nove, dez pessoas, duas, quatro mulheres, só as mulheres retiravam as peças íntimas, e ali ele fazia uma mistura de mel com açúcar e passava, ele ou ele pedia para uma outra pessoa passar no corpo dessas mulheres. Isso começou a incomodar muito elas, que elas tinham uma referência daquele pai de santo como um líder espiritual, elas foram aceitando isso apesar do constrangimento e exposição dessas vítimas. Quem fez a denúncia foi o Ministério Público, no artigo 215 do Código Penal, com pena de dois a seis anos por vítima, com aumento de metade, por quê? Porque ele era um líder espiritual, ele era referência para aquelas pessoas que frequentavam o terreiro dele. Mas eu acredito que foi muito difícil, porque no primeiro momento elas confiavam nele como um líder espiritual, elas confiavam que aquela religião ia fazer elas conseguirem o emprego que elas tanto desejavam, curar feridas emocionais que elas tinham há algum tempo, familiares e outros problemas, e houve uma decepção. E muitas pessoas vão julgar por que elas aceitaram. Isso aí é pessoal de cada um. Então...